Aloha! Eu sou Vivi Armani e quero que se sentam à vontade aqui no meu canal. Esse vídeo irá trazer algo para o teu coração, uma revelação importante. Então, sejam bem-vindos, pegue o café, puxe a cadeira, porque a espiritualidade te trouxe até aqui para falar com você. Vamos vibrar, pedir intuição no dia de hoje, para nós interpretarmos da melhor maneira a mensagem que chegará aqui na minha mesa. Pense em alguém, se você quiser, pense em alguém, se você clicou nesse vídeo com intenções do coração, diga o nome dessa pessoa. Vamos vibrar? Espiritualidade, nos auxilie na leitura de hoje. Traga para o nosso entendimento toda a mensagem e coloque o coração da pessoa amada aqui na nossa mesa. Conceda o entendimento e a intuição para fazer com que a mensagem chegue inteira até o coração e o ouvido do nosso consulente. Mahal Lembrando que esse vídeo é um vídeo de leitura coletiva. Então, é muito importante que você saiba encaixá-lo à sua realidade. Deixa eu vibrar para a tua vida afetiva. Deixa eu vibrar pelo teu amor. Então, deixa o nome da pessoa amada aqui embaixo, juntinho com o teu nome, porque mais tarde eu vou passar vibrando aqui no canal. Vamos fazer um raio-x da pessoa amada, olha gente, aqui ó. Vai dizendo o nome da pessoa amada, vamos colocar a vida dela aqui na mesa. Um raio-x da cabeça e do coração do ser amado. O que essa pessoa tem pensado em fazer, hein? O que essa pessoa tem pensado em fazer? Olha aqui. Alguém te carrega no coração e tem sentimentos verdadeiros aqui na mesa. Vamos lá. Sentimentos verdadeiros na mesa. Alguém te carrega no coração. Vamos fazer um raio-x. Vamos lá. Vamos lá. Eu vejo você em um futuro próximo. Caminhando lado a lado com essa pessoa. Em um futuro bem próximo. Essa pessoa está determinada a viver essa relação com você. E fazer a coisa dar certo sim. Construção de futuro juntos. Olha só que bonito. Construindo o futuro juntos. Algumas pessoas aí que estão me assistindo clicaram nesse vídeo. Tem no coração um sonho, hein? Está pensando em alguma coisa. Já há algum tempo. Acha que está demorando. Mas, ó. O universo, através da temperança, diz que uma situação vai mudar da água para o vinho. A temperança é aquela que transforma. Aquela que realiza a alquimia. Está proporcionando aí a possibilidade do acontecimento, tá? Então, eu vejo que tem um acontecimento. Que está sendo criado pela espiritualidade. E tem a ver com um sonho antigo. Um sonho que você carrega no coração. Tá? Para alguns é um sonho bem antigo. Para outros pode ser um projeto. Olha aqui. Olha aqui. Realização, tá? Algumas oportunidades apresentadas pelo universo para você. E nem sempre as oportunidades, né? Acontecem duas vezes. Então, aproveite, tá? Aproveite o momento. Eu vejo que essa pessoa amada que nós colocamos aqui na mesa, ela guarda aí muitos sentimentos dentro do coração. Ela não revela. Ela é uma pessoa contida demais. Ela sente até vergonha de falar dos próprios sentimentos. E o que essa pessoa mais quer hoje é entender como ela se sente. Porque nem ela sabe o que está sentindo. Essa pessoa não está acostumada a falar dos sentimentos. Porque no decorrer da vida dela, ninguém incentivou ela a fazer isso. Ela não se sente à vontade nem com ela mesma. Ela quer entender onde errou. E ela fica aí analisando os erros dela. Eu vejo uma pessoa muito reflexiva, muito pensativa aqui na mesa. Essa relação de vocês pode muito bem ter tomado um rumo aí exaustivo, devido a um desgaste emocional grande. Certo? Você desconfia dessa pessoa por conta disso, mas essa pessoa sabe que você está sofrendo muito por algo que ela te fez. E essa pessoa está preocupada com toda a sua tristeza. Ela pensa em resgatar algo com você. Essa pessoa, inclusive, está muito preocupada com o que você vem ouvindo sobre ela. Ela se preocupa que você dê ouvidos para outras pessoas que falam dela. E ela não consegue nem se defender. Eu sinto tristeza aqui na mesa. Eu vejo que essa pessoa anda triste. Pode ser que ela esteja com medo de seguir em frente. Essa pessoa não quer admitir alguns erros que cometeu. Ela sabe que foi nociva com você, mas ela não quer admitir alguns erros. E ela pensa o quanto vocês se gostam. Caiu o mundo aqui. Ela quer te entregar ao mundo os sentimentos. Essa pessoa fica pensando o quanto vocês se amam e ela quer entender o porquê vocês não dão certo. Mesmo com tantos sentimentos, porquê? Existem tantas frustrações, desencontros. Eu vejo isso aqui no jogo, desencontros, frustrações. E essa pessoa, ela se sente muito sozinha. Sinto muita solidão na mesa. A solidão caminha lado a lado com essa pessoa que triste. Ela vem sentindo a tua falta. Está muito magoada com algo que você disse a ela. Algo que machucou demais. Não é que essa pessoa não mereceu escutar. Mas ela está magoada por conta disso. Olha, confusa. O louco. Caiu o louco na mesa. Não sabe o que fazer. Sabe que tem que tomar uma decisão, mas não sabe o que fazer. Eu vejo que essa pessoa sente muito a tua falta. Ela já buscou conselhos com alguém. Ela quer conversar, olha. Ela quer te ver, tá? Mas tem uma dificuldade amarrando. Entravando. Uma ação, nesse momento, se torna difícil por causa de uma dificuldade. Tem uma possibilidade de vocês conversarem. Sem se ver. Pode ser por mensagem. Eu vejo vocês conversando sem se ver. Essa pessoa, ela se sente muito insegura. Pois ela não tem certeza ainda se você está pensando nela ou não, tá? Então, ela sente muita insegurança por conta disso. Já vou ficando assim. Medica espiritualidade. Cora, fale um pouco mais sobre essa pessoa. Lembrando, pessoal, que esse é um vídeo de leitura coletiva. E é muito importante que você saiba encaixar a sua situação. Certo? Encaixe a sua realidade. Essa pessoa, ela se sente muito insegura porque ela não tem certeza se você pensa nela. Mas está muito forte aqui na mesa que essa pessoa não quer te perder, tá? Olha, muito óbvio aqui. Ela sabe que tem que agir depressa para não perder você. Essa pessoa, ela pode ser que venha de um passado onde ela teve que ser egoísta e ela entende que tem que mudar isso se quiser se aproximar de você. Vamos lá, vamos. Pelo geral aqui, olha. Espiritualidade. A Imperatriz. Olha como essa pessoa te vê. Como ela te enxerga. A espiritualidade diz que existe uma grande possibilidade de mudar uma situação. De você mudar essa situação por conta dos sentimentos existentes entre vocês. Olha que bonito, gente. O Dois de Copas, olha. Nesse tarô dos gatos, é menino? Olha os rabinhos. Não sei se dá para ver. Olha os rabinhos do Dois de Copas. Meu cachorrinho está aqui pulando do lado. Se vocês escutarem algum ruído, é ele. Olha que bonitinho. Então, a gente vê que tem uma grande possibilidade do amor mudar essa situação. A pessoa entende que ela precisa agir. E ela está sendo emocionada a fazer isso, tá? Se essa leitura está falando com você, não se esqueça de deixar aqui embaixo um comentário. Vivi, esse vídeo falou comigo. Está falando comigo. É todo para mim. Porque eu quero ficar sabendo. E deixe também o seu like como forma de gratidão. Como forma de nós trocarmos energia. Olha só, olha aqui. Vejo muitos sentimentos dessa pessoa por você, tá? Essa pessoa vem com vontade de entregar o coração. Muita coisa está acontecendo dentro daquela mente. E ela está planejando vir falar com você. Olha, caiu o mago do lado do mundo. Está pensando em uma forma de falar. De entregar o coração a você. Olha, caiu aqui também algumas instabilidades entre vocês dois. E uma necessidade de equilíbrio. A espiritualidade diz que há uma certa urgência em colocar as coisas no lugar, tá? Isso é urgente. Tem alguma situação que se arrasta há muito tempo aí na relação de vocês. E a espiritualidade diz que precisa ser resolvida. Certo? Precisa ser resolvida. Olha, resolução. Certo? Olha, dentro da relação essa pessoa até hoje não foi muito responsável, né? Dentro da relação de vocês. Aí essa pessoa ainda não tomou a frente com responsabilidade. Mas ela vai fazer isso. Eu vejo essa pessoa muito imatura dentro da relação, olha. pra chamar a tua atenção ela foi muito imatura. Mas isso vai ser consertado. Alguns aborrecimentos devido à demora da ação. De novo, falando que não pode demorar. E essa pessoa sabe, olha, que ela tem que se desamarrar, se desvencilhar de um problema e vir rápido. tem que vir rápido ao teu encontro e virar. Certo? E vocês têm algo pra resolver ainda nessa vida. Pra não acumular karma, tá? Tem alguma coisa. Ambas as partes terão que voltar em outra reencarnação se não resolverem. Então, tem sim um karma. Tem algo a ser resolvido e é urgente. Parece que vocês já vêm junto aí já há muito tempo, olha. Já há muitas encarnações. É um relacionamento kármico, tá? Sempre a mesma história. Sempre acontecendo essa mesma história que vocês vêm vivendo. Pra tentar resgatar. E a espiritualidade diz que é uma dívida espiritual com você. que vem se arrastando dentro de um círculo vicioso, tá? Então, é preciso evoluir, romper e se entender. Porque vocês se gostam demais. Você vai ter que ter paciência. Olha, o ermitão, né? Certo. A gente vê aqui você tendo que ter paciência. Dois de paus. Tendo que esperar o momento. Mas, olha. vai recompensar no final. Vai ter recompensa. Tá? Tem evolução. E mais uma vez, vocês se gostam demais. Você terá que ter paciência e força para conseguir ficar com essa pessoa. Certo? Eu vou molhar os dadinhos aqui. Eu vou molhar os dadinhos aqui. Eu vou te dar paz. Eu vou te dar de boa. Eu vou te dar de boa. Eu vou te dar de boa. Eu vou te dar. Que vitalidade Coloca o coração e a cabeça Dessa pessoa aqui na mesa Pra nós Olha, essa pessoa Ela quer seguir com você Quero estar com você Tenha uma possibilidade de solução Para um problema que vocês têm enfrentado Eu vejo que essa pessoa Mesmo devagar, ela vem Essa pessoa, ela quer trazer Para a relação mais certezas Ela quer te entregar segurança Caiu a casa aqui, olha Ela quer te dar Certeza e segurança Ela quer ficar com você Manter um clima de amor romântico Mas ela quer também segurança Ajusta aí pra tua realidade Lembrando que essa é uma tiragem coletiva A palavra-chave seria constância A pessoa quer algo, mas quer algo constante Pode parecer que as coisas Não tem mais jeito entre vocês Tem gente que está assistindo e acha que não tem jeito Olha, sol de casa cinco É um sol de romance, de criatividade É um sol que está em casa Domiciliado Que a gente fala O sol é o regente de leão E é o regente da casa cinco Então ele está domiciliado Ele está dentro da casa dele Então é um sol que se sente muito à vontade Aqui eu vejo o ciclo de câncer Então o que vocês devem buscar Fala de busca A gente está falando de busca Essa nossa configuração astrológica Porque caiu sete Busca espiritual aqui na mesa Então eu vejo que vocês dois Devem buscar confiar Mais um no outro E abrir os sentimentos Abrir, iluminar os sentimentos É o sol, né? Ilumine Mostre-se mais E lembre-se Tem um ditado que diz assim Que água mole em pedra dura Tanto bate até que fura E olha só Após um longo período E muita existência Eu vejo você conseguindo realizar um sonho Com essa pessoa Mas porque você foi constante E você manteve o teu coração fiel Aos seus desejos Certo? Então eu vejo Que embora Haja muito desgaste Já houveram muitos conflitos Desentendimentos Olha, sorte E felicidade aqui Abrindo o caminho de amor Para você Embora Tenha havido desgastes Conflitos Olha Tem um caminho de sorte aqui Marcado na mesa Vamos tirar aqui uma lâmina Da bruxa verde A bruxa verde está na mesa Olha a dualidade Eu vejo aqui como um complemento Tá? É uma carta também que fala De dualidade sim Mas ela fala de cura E complementos Vou tirar mais uma carta O sucesso Olha o sucesso No empreendimento do coração Eu vejo após um longo período Tem gente que já faz tempo Tem gente que é menos tempo Mas tem gente que está assistindo Que já está até cansado Cansada Ufa Porque essa pessoa não se abre E eu vejo aqui sucesso E esse é o recado da bruxa verde Para a nossa mesa de hoje Esse vídeo falou com você Então deixa um recadinho aqui embaixo Para mim Vivi Esse vídeo foi para mim Esse vídeo falou comigo Porque eu quero ficar sabendo E você que assistiu até o final Já sabe Vivi Eu fui até o final com você Deixa um like Como forma de agradecimento Como forma de nós Trocarmos energia Não se esqueça Que hoje tem vibração Aqui no canal E se você quer receber Essa vibração de amor Aí na tua vida Basta deixar os nomes Aqui embaixo Nos comentários Desse vídeo Porque mais tarde Eu vou passar fazendo A vibração Beijos no seu coração E até o próximo vídeo De cartada Aqui no canal Mahalo